Aquele que fez terra, céu e mar Aquele que tem poder pra salvar Seja a glória Aquele que é, era e há de vir Aquele que é o princípio, o fim Seja a glória Ao grande Senhor Seja a glória Todo louvor, adoração Queremos viver Pra Tua glória Seja a nossa vida Pra Te exaltar Aquele que fez terra, céu e mar Aquele que tem poder pra salvar Seja a glória Aquele que é, era e há de vir Aquele que é o princípio, o fim Seja a glória Seja a glória Todo louvor, adoração Queremos viver Pra Tua glória Pra Tua glória Seja a nossa vida Pra Te exaltar Pra Tua glória Pra Tua glória Pra Tua glória Seja a glória Seja a glória Todo louvor, adoração Queremos viver Queremos viver Queremos viver Pra Tua glória Seja a nossa vida Queremos viver Pra Tua glória Seja a glória Seja a glória Todo louvor, adoração Queremos viver Para Tua glória Seja a glória Seja a glória Amém.